Na Turquia tiveram lugar este domingo os funerais das 38 vítimas mortais do duplo atentado ocorrido no sábado em Istambul, próximo ao estádio do Besiktas. Na cerimónia fúnebre, o ministro do interior prometeu vingança, apontando o dedo a extremistas curdos, em particular do partido curdo PKK. Os atentados, contudo, não foram reivindicados. Ainda segundo as autoridades, a viatura armadilhada e o bombista suicida teriam visado especificamente as forças da ordem. Independentemente dos responsáveis, isto não devia ter acontecido. Eles deviam ter tomado as medidas necessárias, mas isto acabou por acontecer. Espero que as autoridades façam os possíveis para evitar futuros ataques. Ambas as explosões ocorreram cerca de duas horas após a partida de futebol entre duas equipas da 1ª Divisão Turca, o Besiktas, e o Bursaspor. Segundo as autoridades, 13 pessoas foram detidas devido a alegadas ligações a este duplo atentado. O primeiro-ministro declarou um dia de luto nacional em memória das vítimas. Para além das 38 vítimas mortais, registraram-se ainda 155 feridos.